Galera, acho que vocês sabem que uma das coisas que os jogadores mais querem aqui no Roblox é simplesmente Robux, né? Eu mesmo, véi, se eu tivesse um milhão de Robux, doido, eu não ia gastar não, né? Porque, véi, acho que provavelmente eu ia, tipo, guardar os Robux e deixar ali pra gastar depois, né? Mas com certeza uma das coisas que os jogadores mais querem é Robux. E, véi, hoje eu quero conseguir aqui Robux grátis no Roblox, de jeitos diferenciados aqui no Roblox. Eu quero ver se as pessoas vão me doar Robux se eu pedir e muito mais, né? E detalhe, o jogo que eu tô jogando aqui é simplesmente esse daqui. Eu vou deixar o link dele na descrição e também nos comentários. Então, véi, eu tenho que encontrar um jogador aqui no jogo. Aliás, eu vou esperar aqui pra ver se algum jogador entra aqui no jogo. Então eu vou pedir Robux para ele, sabe? Mas, na verdade, tem um bico horror exatamente ali. Ó, véi, tá vindo? Ele entrou ali. E deve estar, tipo, offline aqui no jogo, modificando ali o avatar dele, né? O que é isso que eu sou, doido? Oxi! E, doido, ele tá vindo aqui na minha direção. Tá, mas o que foi que tu tá olhando simplesmente aqui na minha direção, sabe? E ele disse ali preso e disse ali prisão em inglês. Doido, eu não falo português e nem inglês não, tá, véi? Eu disse que eu não português ou inglês, né? Não, eu tô falando aqui meio diferenciado, só pra ver o que ele vai achar, né? Ele disse ali inglês. Tá, eu disse que não, né? Eu não falo inglês não, né? Ele disse ali português. Eu disse que também não, né? Detalhe, eu disse que não, só que de um jeito brasileiro. E, véi, se ele for esperto, ele vai perceber que simplesmente sou brasileiro, né? Ele disse ali ok e mandou esse emoji. Ele mandou esse emoji e acho que vai ficar assim mesmo. Vem, eu vou pegar aqui um carro. Esse jogador aí já era, tá, véi? Não, sério mesmo, ele pegou ali um carro aqui do Brickhaven. Ele pegou mesmo que o meu? Tá, deixa eu mudar aqui o meu e pegar aqui simplesmente um diferenciado, né? Peguei esse daqui, porque eu não quero ser igual a ele não, tá? Tá, mas é o seguinte, eu tenho que ver aqui mais ou menos, tipo... Onde é que ele vai ir no Brickhaven pra eu seguir ele, sabe? Tá, véi, ele tá vindo aqui na frente. Não, sério mesmo? E uma pessoa mandou ele simplesmente me xingar aqui no jogo do nada, né? Ó, véi, ele tá indo ali na frente. Acho que ele vai pegar uma casa exatamente ali naquela parte, né? Tá, véi, eu vou esperar que ele pegue ali a casa dele. Ó, véi, ele pegou exatamente aqui. Nossa, simplesmente um apartamento aqui gigante, né? Não, olha só o tamanho do apartamento que ele pegou aqui no jogo, véi. É, ele simplesmente ficou de noite, né? Tá, véi, eu vou voltar aqui atrás, porque, véi, esse jogador aí... Eu vou deixar pra lidar com ele depois, né? Nossa, o que eu fiz, doido? Não, simplesmente o carro virou. Vêi, eu não sei se eu vou conseguir desvirar ele não, tá, véi? Doido, ele tá vindo aqui na minha direção. Não, você viu isso, véi? Ele tá vindo exatamente aqui. Ô, véi, sai fora, doido. Eu não fiz nada demais, não. Na verdade, doido, eu não tenho nada a ver com ele não, tá? Doido, eu tô voltando aqui antes que ele, tipo... Ele perceba que eu saí do carro e veio ter outro jogador exatamente aqui, sabe? Tá, véi, eu quero ver se esse jogador aqui vai me dar Robux aqui no Roblox ou não, né? Não, porque eu tenho que ver se realmente veio jogadores aqui. Eles são humildes pra simplesmente me dar Robux, né? E veio ter outro jogador exatamente aqui. E ele disse ali, oi? Doido, eu acho que você é BR, tá, véi? Eu perguntei aqui BR só pra saber se ele é brasileiro, né? E ele disse ali, sim, e você? Doido, se eu perguntei se tu é BR, é porque eu sou também, né? Não, não tá bem, óbvio. É, o jogador vazou ali atrás, né? Eu disse que sim, né? Eu sou brasileiro, e doido, seguinte... Eu preciso que tu venha exatamente aqui. Eu tenho uma missão pra você fazer, sabe? Vem, ele tá vindo aqui na minha direção, doido. Mas ele vai ver que é a missão que ele vai receber aqui no Birkevin, que não vai ser tão bom assim não, né? Eu disse que você é corajoso, véi? Mas vamos ver aqui se realmente ele é corajoso, porque, véi... Se ele for, eu vou pedir pra que ele, tipo... Ele fale com aquele jogador que tá lá em cima, né? Ó, ele disse que sim, detalhe. Ele que disse, tá, véi? Então, já que ele tá dizendo que ele é bom, que ele é corajoso, véi... Eu vou levar ele aqui pra falar com esse jogador, e ver aqui o que ele vai fazer, né? Eu disse que... Então, acabe com a casa dele, tá, véi? É exatamente isso que ele vai ter que fazer, doido. Ele disse ali que, sério? Não, não, eu tô zoando, tá? Eu quero que você simplesmente pegue aí um apartamento pra você, doido. Eu disse que pegue o AP pra você, doido. Não, eu quero que ele vá lá de teste. E veja se, tipo... Esse jogador aqui, ele deixa mais pessoas virem aqui, né? Ó, detalhe. Os dois, eles estão exatamente aqui. E ele disse ali, posso pegar um quarto? Doido, eu acho que sim, né? Doido, mas deixa eu voltar exatamente aqui. E, véi, ele disse aqui o que, véi? Ó, ele disse aqui do lado sim. Tá, esse jogador aí simplesmente recebeu permissão pra, tipo... Ir na casa desse jogador, né? Doido, ele tá indo exatamente ali. Tão bom saber que ele conseguiu pegar essa casa pra ele, porque, véi... Eu também, eu vou pegar isso daqui, sabe? Tá, véi, eu só vou vir aqui atrás pra que, tipo... Ele não perceba que, véi... Sou eu que tô vindo aqui de volta, né? Pra incomodar esse jogador. Vou ter que mudar meu avatar. Tá, já sei. Eu vou virar um rato aqui no Brick Heaven. Eu sei que eu não devia virar um rato, não, mas... Eu vou vir aqui. Só pra ver no que dá, né? Eu tô tentando, mas não tô conseguindo, né? Aí, véi, eu tive que resetar meu avatar, porque, véi... Simplesmente eu não tava conseguindo, não, né? Aí, peguei esse carro. Esse carro, pelo que eu tô vendo aqui, é simplesmente um Dodge, né? Não acho que é, né? Não tenho certeza, não. Doido, eu tô voltando aqui atrás. Tá, seguinte. Eu quero vir aqui na sua casa e simplesmente pegar o apartamento, né? Eu disse que... E aí, doido? E ele disse que sai. Hashtags. Doido, mas... Como assim? Ele disse ratos. Aqui, não. Doido, mas eu não sou rato de verdade, não, tá, véi? Eu disse que eu sou humano, né? Porque, doido, não é que eu sou um rato que, tipo... Que, de verdade, eu sou um rato, né? Eu tô com um avatar de rato aqui. Mas não é por causa disso que vem. Eu vou ser proibido aqui de ver aqui na casa dele, né? E ele disse ali, ok. É, só com um cordão aqui e é isso, né? Doido, mas a casa dele aqui tá, tipo... Muito bonita pra ser verdade, tá, véi? Daqui a pouco eu vou destruir isso daqui, tá, véi? Sério mesmo? Ele disse ali que é um apartamento. Tá, ele disse que sim, né, doido? Obviamente que eu vou querer, doido. Ele disse que ele vai lá em cima. Tá aqui em cima, doido. É, tem um apartamento aqui. Apartamento não, né? Um elevador. Que eu consigo subir, doido. O que esse jogador tá fazendo aqui, véi? Não, sério mesmo? Ele tá exatamente aqui? Ele disse ali, sai, tem um rato aqui. É, simplesmente ele desceu, né? Doido, ele ficou com medo de mim. Simplesmente ele vazou daqui, né? Doido, mas olha só como é que é a casa dele, doido. Vem, quer saber? Eu vou estragar a casa dele. Eu vou deixar isso daqui completamente destruído pra, tipo... Quando ele voltar. Ele tem aqui simplesmente uma surpresa, né? Pô, da hora isso daqui, doido. Eu consigo ver tudo que tá acontecendo aqui nesse apartamento, nesse prédio. Simplesmente subindo aqui, né? Doido, eu tô aqui nessa casa. E vem, tem um jogador exatamente ali que disse... É, ele tá cantando ali a música do Skibidi. Vazou ali atrás, né? Doido, mas será que eu consigo vir aqui na casa dele, tipo... Sem que ele perceba que eu tô aqui? É, acho que ele percebeu que, tipo... Essa parte que abriu do nada. Deve estar desconfiando, né? Ele disse ali que... Eu nem sequer tá entendendo por que essa parte que abriu do nada. Ouvi, não tô aqui não, tá? Ele disse ali, oxi, e simplesmente vazou, né? Tá, que bom que ele vazou daqui, porque, doido... Se ele continuasse aqui, provavelmente eu ia ter problemas, né? Tá, vem, eu vou subir aqui nessa parte pra ver se tem pessoas aqui, né? Acho que não, doido. Aqui tá simplesmente vazio, né? É, só que na verdade, não, né? Tem um jogador exatamente aqui. E ele disse ali que é você. Doido, eu sou simplesmente o dono desse apartamento, tá, vem? E detalhe, ficou de noite aqui de volta, vem? Simplesmente ficou de noite aqui de novo aqui no jogo, né? Eu disse que eu sou seu pai, doido. Será que ele vai acreditar? Ele disse ali que não é não. Doido, talvez eu não seja, mas... Eu quero perguntar uma coisa pra você, doido. E eu disse que eu tenho uma pergunta, filho. Me dá robux? Não quero ver aqui se ele vai ser humilde e vai me dar robux aqui no jogo, né? E ele disse ali, não, você não é meu pai. Doido, na verdade... É, eu não sou, né? Eu falei brincando, tá, vem? Eu perguntei que, mas, os robux, doido? Não que eu realmente tô afim de ganhar robux aqui no jogo, né? E ele disse ali, não, também não. E, vem, ele simplesmente vazou. Outro não vai descer lá embaixo pra, tipo... Disser que tem um rato aqui, não, né? Acho que ele vai, né? Doido, é melhor que eu sair daqui porque, vem, simplesmente jogador aí. Ele tá arrumando aqui problemas aqui pra mim, né? E, vem, tem um jogador exatamente aqui. Não tá vendo, vem, aquele mesmo jogador de antes. Ele tá vendo aqui, tipo, essa casa, não sei o que, vem. Tá vendo aqui se eu tô aqui, né? Ele disse ali, eu juro que ele tava aí. Doido, mas não tô mais não, tá, vem? E ele disse ali, não tá, não. Se você mentir de novo, você vai ver. Vem, simplesmente esse jogador aí não acreditou nele, não, tá, vem? Sério mesmo? Eu tô com dó dele porque, vem, simplesmente ele tá, assim, no... Tipo, as pessoas tão achando que ele tá mentindo aqui no Brick Heaven. Sendo que, na verdade, não, né? Ele tá realmente falando aqui a verdade. Eu disse que só você consegue me ver, doido. Vem, ele tá olhando aqui. Ele disse que ele vaza seu bicho hashtags. Simplesmente me xingou ali de graça. Doido, mas eu não tô afim de sair, não, tá, vem? E eu disse ali, se você não sair, eu vou chamar minha mãe. Doido, mas seguinte. Tipo, na minha opinião, vem, acho que eu vou sair daqui mesmo. E, vem, vou descer aqui no andar de baixo. Pra ver o que tá acontecendo aqui, né? Vem, aqui embaixo parece que realmente não tá acontecendo aqui nada demais, não, tá, vem? Tipo, e vem, tem um jogador exatamente aqui. Ele disse que tinha um ato gigante. Vem, não tinha, não, tá, vem? Sério mesmo? Ele disse, eu não aguento mais. Você só incomoda. Doido, mas, tipo, ele tá ficando bravo aqui no jogo. Não, ele simplesmente, ele saiu daqui, né? Doido, agora todo mundo tá aqui. É, e eles perceberam que, tipo, meio que eu tô aqui de verdade, né? Doido, eles tão me encarando aqui. E ele disse ali, você arruinou tudo. Vem, eu não fiz nada demais, não, tá, vem? O Doido, sai fora. Doido, vou pegar aqui meu carro aqui do Brick Heaven. Vou ter que simplesmente sair daqui, né? É, só que, tipo, os dois, eles tão vindo aqui. O Vem, sai fora. Doido, vou ter que dar um jeito de sair daqui quanto antes melhor, tá, vem? Desce aqui embaixo, doido. Não, simplesmente um rato fugitivo aqui no jogo, né? Passou ali na frente. É, esse daí meio que, tipo, ele percebeu que eu tô aqui, né? Doido, ele tá vindo aqui na minha direção. Vem, sai fora. Tá, vem, eu vou pegar aqui e vou fazer uma pausa. Pra comer aqui simplesmente o McDonald's, né? Eu tô vindo aqui, não sei o que, vem. Quero comer aqui o McDonald's, né? Doido, ele veio aqui também. Acho que ele também, ele quer o McDonald's, né? Eu disse que eu vou pegar o McDonald's e disse que pausa, né? Não, porque eu realmente tô falando sério, tá? Eu quero pegar aqui o McDonald's. Ele disse ali, eu também. É, ele também quer o McDonald's, mas... Doido, acho que nenhuma pessoa vai entregar aqui não, tá, vem? Tá, vou vir aqui dentro, eu vou pegar isso daqui. Doido, mas eu não consigo pegar não, tá, vem? Eu clico aqui e simplesmente não vem, né? Doido, eu não sei direito o que aconteceu aqui não, mas... Isso aqui tá meio esquisito, tá, vem? Sério mesmo? Doido, infelizmente eu não tô conseguindo não, tá, vem? Eu disse que não dá, né? Eu não tô nem zoando, tá, vem? Doido, ele tá vindo aqui na minha direção. E ele disse ali, você parece legal. Doido, mas o que não parece muito legal, não, é aquele jogador que tá atrás de mim, né? É que simplesmente ele tá vindo aqui na minha direção. Ou vem, sai fora. Ele percebeu que realmente eu tô aqui. Tá, vem, deixa eu pegar aqui e simplesmente me esconder aqui no Brick Heaven. E eu vou vir aqui nesse aeroporto e vejo que tem um jeito de sair daqui. Simplesmente pegando aqui esse aeroporto aqui pra mim, né? Ó, seguinte, doido, eu preciso que tu fique aí atrás. Eu disse que fuja, doido. Ele vai ter que pegar meu carro e simplesmente vazar daqui, tá, vem? Ele disse ali, ok, doido, isso daqui vai ser bom porque, vem, ele simplesmente vazou ali na frente. E, vem, aqueles jogadores provavelmente eles vão passar aqui também, né? É, eles passaram ali e simplesmente sumiram, né? Tá, mas eu vou aproveitar aqui e vou pegar aqui um voo pra mim pra simplesmente sair daqui, né? Tá, deixa eu pegar e vir aqui nessa parte. E, doido, eu não sei se esse avião ele funciona mesmo, mas, tipo, tomara que funcione, né? Doido, aqui nós temos simplesmente a parte dos pilotos aqui do jogo. Vem, eu não sei se eu devia vir aqui não, então eu vou pegar aqui e vou fechar, né? Tá, mas seguinte, tem aqui simplesmente algumas passagens secretas. E tem aqui simplesmente a comida aqui do Roblox. E eu não consigo comer nada, né? Eu clico aqui e não vai, né? Doido, simplesmente não vai, doido. Achei meio esquisito, mas ok, né? Tá, aqui nós temos o banheiro, doido. Tá, e tem como saltar aqui de paraquedas ou não, doido? Tá, eu tô com medo de clicar aqui e simplesmente, doido, vai soltar de paraquedas aqui, sabe? É, não deu certo não, né? Doido, deixa eu voltar exatamente aqui. Vem, aquele jogador tá voltando. Aí, vem cá, doido. Me leve, doido, porque, vem, doido, eles pararam de vir atrás de você. Não, você viu, doido? Simplesmente eles pararam de vir aqui atrás do jogador, né? Doido, ele tá vindo aqui na frente. É, acho que, tipo, a fuga ainda não parou ou não, né? Porque simplesmente ele não parou ainda, sabe? E detalhe, esse jogo aqui tem até mesmo aqui. Simplesmente um celeiro aqui no Brick Ave, né? Ó, vem, ele tá vindo aqui na frente e simplesmente ativou aqui o farol aqui do jogo, né? Doido, mas o que é essa coisa aqui na frente, doido? Doido, seguinte, vamos vir aqui a pé. Porque, vem, isso aqui parece meio diferenciado, né? Doido, ele disse ali alguma coisa. Ele disse ele fuja. É, ele tá bravo, né? Não, bravo não, né? Ele tá com medo disso aqui, mas, doido, deixa eu ver o que é demais que tem aqui. Doido, tem um doce aqui no meio do nada, mas o que esse doce aqui faz? Vem, será que esse aqui é um local secreto? Eu não sei, mas deve ser, né? Bem provável que deve ser, né? Vem, ele tá vindo aqui na frente e simplesmente nessa loja aqui do jogo. Doido, ele tá com muito mais medo do que eu, tá, véi? Sério mesmo? Eu disse que o que eles disseram, doido? Não, porque eu quero saber que mais ou menos o que eles disseram aqui no jogo, né? Ele disse tem cinco pessoas atrás de mim por causa de você. Vem, tu tá realmente falando sério? Vem, mas eu não tô vendo que nem uma pessoa aqui não, tá, véi? E detalhe, o jogo que eu tô jogando aqui é simplesmente esse daqui. Eu vou deixar o link dele na descrição e também nos comentários.